Então é logo mais às 16 horas essa Marcha para Jesus, esse que é um dos maiores eventos aqui da nossa região. A expectativa é que milhares de pessoas se reúnam nesse evento de fé, de louvor e adoração. A gente já percebe aqui que o pessoal já está trabalhando, todo mundo já começando a montar a estrutura aqui, aonde será realizada o show logo mais à noite. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos com o pastor Carlos Alberto de Souza, que é presidente do Conselho de Pastores aqui de Jataê. Pastor, é sempre uma grande expectativa com relação a esse evento. É sim, nós estamos aí nos reparos finais aqui da organização e quero aproveitar e convidar todo o povo que está nos assistindo nesse momento para estar presente logo mais a partir das 16 horas na Praça da Bíblia, onde nós vamos reunir ali na Praça da Bíblia e vamos descer encaminhada até aqui no Lago JK. E aqui nós estaremos reunindo, onde vai haver um show de encerramento com bandas locais e com a presença do Ministério Avivá, que já está conosco na nossa cidade, tudo confirmado. Então, quero deixar aqui esse convite e dizer que a expectativa é muito boa. Com certeza teremos uma presença muito grande aqui de muitos irmãos, muitas pessoas evangélicas e não evangélicas que estarão conosco aqui logo mais à noite em nome de Jesus. E o pastor, qual o real objetivo desse evento? O que esse evento busca? Esse evento, ele iniciou na Inglaterra na década de 80, de lá ele veio para o Brasil na década de 90 e aqui em Jatai, já é a oitava edição que nós estamos realizando. Então, essa é a oitava marcha para Jesus e o que a gente busca, na verdade, é divulgar o nome de Jesus Cristo. É dizer que Jesus é o Senhor das nossas vidas, que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida. Dizer também que Jesus é o Senhor da nossa cidade, é Ele que guarda, é Ele que cuida, é Ele que protege as nossas famílias. Então, nós primordialmente anunciamos Jesus Cristo. Isso sem discriminação de nenhuma religião, de nenhum outro credo religioso. Mas, normalmente, a marcha para Jesus, ela foi criada com o intuito de anunciar a Jesus Cristo como Senhor nosso e Senhor da nossa cidade. Isso, oitava edição desse evento e para que esse evento seja um sucesso, é importante que todos participem, né, pastor? É importante que todos venham, né, quem está nos ouvindo, eu quero convidar para vir estar conosco. Aqui nós vamos ter um ambiente muito agradável, né, um ambiente familiar. Pode vir criança, pode vir o senhor de idade, a senhora, os jovens, qualquer um pode estar aqui conosco, porque esse evento não tem, normalmente, não tem problema, não tem briga, não tem desentendimento. É um evento pacífico, é um evento de paz para a nossa cidade. E nós vamos ter forma de acomodar aqui todo mundo, né, inclusive vamos ter um espaço aqui com cadeiras para aquelas pessoas de idade, para os pastores, as pessoas que quiserem vir, as autoridades, nós vamos ter um espaço. E não mais o povão vai estar aqui em movimento, né, vamos ter uma área de alimentação muito boa aqui também, que você pode fazer o seu lanche aqui, estar conosco aqui, e vai ser benção de Deus. É um evento que marca a história de Jatair. Esse evento desse ano, nós cremos que ele vai superar em número de pessoas e, com certeza, nós cremos que quem vier aqui, você que está me ouvindo, eu te convido com amor, pode vir, que você vai sair daqui muito alegre, em nome de Jesus. Isso, pastor, obrigado pela participação, viu? Bom, e como eu disse, aqui nós já estamos nos últimos preparativos para esse evento, e essa semana foi realizada a Marcha para Jesus em São Paulo. Milhares de pessoas se reuniram nesse mesmo intuito. Nós esperamos que aqui em Jatair não seja diferente, e você tenha aí esse compromisso, se você tem a oportunidade de louvar nesse ato de fé e adoração a Jesus Cristo, participar dessa Marcha para Jesus. Ressaltando que a marcha sairá da Praça da Bíblia às 16 horas, com destino aqui ao Lago JK, onde um mega show será realizado no decorrer da noite. Todos estão convidados a participar.